É, Jones, é difícil esse dilema, porque eu acho que raríssimos princípios ou valores são totalmente absolutos, a gente em alguns momentos vai tender a relativizá-los, mas eu já tive a ocasião de debater muito esse assunto, aliás, há muitos anos atrás, eu lembro até de um painel em que estava presente o Marcelo Taiz, o Reinaldo Azevedo, e o debate era exatamente esse, e eu lembro da minha resposta e vou mais ou menos repeti-lo aqui, eu não sei traçar exatamente a linha divisória, de até onde pode ir a liberdade de expressão, o Walter Williams, que já foi citado, ou então eu lembro de outro, o Walter Bloch, que tem um livro também, Defendendo o Indefensável, que diz também que pode gritar fogo e que se é uma questão de propriedade, não de liberdade de expressão, cabe ao dono da propriedade estabelecer uma punição pra isso, mas assim, é difícil traçar uma linha divisória, o que eu sei é que eu, como liberal, vou sempre pecar pelo excesso de liberdade, né, eu acho que pra você defender, pra você advogar em relação a algum tipo de censura prévia, porque a gente tá falando aqui de censura prévia, né, eu acho que é preciso ter um argumento muito forte, realmente, porque pro resto, como já colocaram meus colegas, né, já existe a lei, já existe a lei, eu vejo com uma certa preocupação e um estarrecimento tudo isso que a gente tá vendo se desenrolar esses dias no país, né, porque fake news sequer é tipificado em código penal, os crimes que supostamente essas pessoas teriam cometido, esses crimes, se for o caso, já tem a lei pra isso, né, injúria, difamação, calúnia e tudo, agora, não é disso que se trata o inquérito, o inquérito em si é criminoso, ele é arbitrário, ele não tem previsão nenhuma nem no regimento interno, o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal é muito claro de que tem que ter tido alguma ameaça à sede, né, da instituição, o mecanismo de defesa que esses ministros encontram é o mais calhorda possível e o Macalossi foi muito feliz já em resumir isso, a diferença entre a instituição e os membros que ocupam temporariamente essas instituições e essa é a tática calhorda deles, né, se você criticá-los você tá atentando contra a instituição importante pra democracia e pra república, o que é bizarro, né, a gente vê aí todo mundo o dia inteiro atacando das formas mais diversas e virulentas possíveis o presidente da república e nem por isso há um escarcel, um estado, aliás, de que a presidência da república está sob ameaça e em cheque, né, as pessoas entendem que o ocupante da cadeira presidencial hoje pode ser alvo de críticas inclusive das mais absurdas, né, e violentas, nós tivemos aí uma atriz global que desejou que o rosto do presidente fosse esfregado em asfalto quente, mas isso é considerado como liberdade de expressão, agora, nós estamos chegando perto do momento em que vai haver o porte ilegal de memes, né, então é um negócio muito bizarro que a gente tá vendo e que remete a um debate muito antigo, tá, eu quero pegar um gancho aqui pra entrar nele, é sobre a primeira pergunta do poeta romano Juvenal, quem vigia, o vigia, né, até onde vai esse poder de quem deveria ser o último guardião da lei, da constituição, da carta magra, e quando ele passa a ser o maior abusador dessa prerrogativa, né, e a outra coisa é uma discussão filosófica antiga também, que divide, do ponto de vista político, os dois grandes filósofos gregos, né, o Platão e o seu discípulo Aristóteles, um defendia a ideia do rei filósofo, o outro defendia a ideia do governo de leis e não de homens, né, Aristóteles acho que era muito mais cético com a natureza humana em relação a isso, e entendia que o ser humano pode ser corrompido, né, o poder corrompe, então, é óbvio que na prática é mais difícil você preservar essa ideia, porque o governo de leis que foram feitas por seres humanos, que vão ser executadas e julgadas por seres humanos, é óbvio que também isso pode ser deturpado, mas muito mais perigoso é o caminho de defender o rei filósofo, ou seja, o caminho do arbítrio, por definição, que é contar com a boa intenção incorruptível desses que vão ser superpoderosos, então, o ocidente todo é calcado na visão aristotélica nesse aspecto, e depois veio lá Montesquieu e companhia, ou seja, pesos e contrapesos como mecanismos de freios ao ímpeto de abuso de poder arbitrário por parte dos poderosos, as paixões de uns, de alguma forma, exercendo ali também um fator de coibição ao abuso de outros, e por aí vai, né, divisão de poderes, tudo isso serve pra isso que estamos falando aqui, evitar o abuso de poder. Agora, como é que fica quando você tem o maior fator de insegurança jurídica e política no país vindo do próprio Supremo, que hoje eu não tenho dúvida de que acontece isso, e um Supremo que foi formado, porque tem filtros, por exemplo, a sabatina no Congresso, foi formado um Supremo durante uma época de mensalão, ou seja, parlamentares cooptados, comprados, e tem uma outra prerrogativa, quando o fruto é muito podre, que é o impeachment, que depende do presidente do Senado. Então, quando a gente olha pra essa configuração, é sim muito preocupante, né, muito assustador. Esse inquérito é a coisa mais bizarra que existe. Eu já falei que ele foi ilegal e que não tem previsão regimental, mas veja, a escolha do Alexandre de Moraes como ministro, o relator, também se deu por dedaço do Dias Toffoli, que era um advogado do PT, né, e que nem se considerou impedido de julgar petistas. Então, veja que nós temos uma Corte Suprema hoje montada, basicamente, por uma quadrilha criminosa, que era o PT. Então, como é que você confia numa coisa dessa? Aí, a população indignada clama, às vezes, por soluções aventureiras e golpistas, tipo um cabo e um soldado, e a gente vai repudiar isso, mas a gente vai entender o fenômeno. Porque quem não entender o fenômeno e fingir que essa instituição está operando da forma mais normal possível, está contribuindo justamente com a ala mais golpista e jacobina do bolsonarismo. Então, nós descobrimos essa semana, né, que se alguns indivíduos montarem um grupo de WhatsApp, espalharem uma hashtag alegando que sentem vergonha do Supremo, que o Supremo olharem isso, gostarem e financiarem, de alguma forma, a divulgação disso, nós estamos diante de uma quadrilha criminosa. Isso é o mesmo Supremo que manda soltar bandidos perigosos, que não consegue julgar, quando chega nele, os do andar de cima que foram privilegiados da Lava Jato. Então, quem é que define essa história de fake news e quem decide? É o quê? Um ministro do Supremo que foi indicado por um ex-presidente suspeito de corrupção, que foi apontado, como eu disse já, de forma irregular, como relator de um inquérito ilegal e arbitrário, que foi criado por outro ministro do Supremo, que foi indicado, por sua vez, por um outro ex-presidente, esse já devidamente condenado por crime. E é isso que a gente tem que confiar, né, como os guardiões das nossas instituições republicanas. Então, é óbvio que é assustador. E aí, Jones, eu vejo com muita preocupação a reação de muitos ditos liberais, porque eles passaram a odiar o bolsonarismo e tudo que o Bolsonaro representa, o que é o direito deles, é legítimo, é um debate bom, né? Muitos foram alvos de uma máquina de assassinato de reputação, chamemos assim, por meio de indivíduos ligados a essa teia bolsonarista, né? E eu sei porque eu já fui alvo também, e quando eles descem o sarrafo, descem da forma mais vil e chula que é possível, né? Mas eles ficaram com o ego ferido, e o que a gente tá descobrindo é que o ódio patológico ao bolsonarismo é maior em muitos ali que se dizem liberais do que o amor à própria liberdade. Porque eles preferiram, de alguma forma, comemorar aquilo que hoje, sem dúvida, é a maior ameaça à nossa democracia, que não vem do Poder Executivo, que não vem do presidente Bolsonaro, que não vem de nenhum arrobo autoritário do bolsonarismo, mas que vem do próprio Supremo Tribunal Federal com o endosso, com a chancela de boa parte da mídia. Da mídia. Porque no dia seguinte a esse absurdo, nós vimos editorial do Estadão, várias colunas do Globo, da Folha, elogiando a postura do Supremo Tribunal Federal. E aí nós tivemos que ver quem, como o grande porta-voz das liberdades individuais de expressão, o presidente Bolsonaro, que deu a sua famosa saídinha na quinta-feira de manhã, e fez um discurso veemente, em defesa da liberdade individual, na mídia e nas redes sociais. Porque ele lembrou que foram governos antecessores da esquerda que tentaram criar mecanismos de calar jornalistas. E é verdade. O seu governo até hoje não foi nada parecido. Tem uma retórica que demoniza o trabalho jornalístico. Mas isso é par do jogo. Bom, é exatamente a mesma coisa, Jones, e me deu talvez uma vantagem de estar morando nos Estados Unidos há cinco anos e três anos, dos quais controlados pelo governo Trump, de ver exatamente desenrolar aqui uma coisa muito similar à que aconteceu no Brasil. O Fiusa resumiu muito bem. Uma turma da elite, do establishment, que a gente chama de Deep State, que não aceitou o resultado das urnas, é disso que se trata, nunca aceitou, desde o primeiro dia, inventando narrativas, golpistas, de conluio com russos e não sei o quê, usando a burocracia permanente, o staff do Estado, o Deep State, mesmo nos seus braços do FBI, que é a Polícia Federal Americana, para perseguir um adversário político. Isso é a coisa mais temerária e antirrepublicana que existe. Qualquer liberal tinha que pular da cadeira diante disso. Está culminando aí no Obama-Gate. É uma coisa muito perigosa. E pouco se fala na imprensa a Gazeta do Povo sendo uma rara e honrosa exceção. Eu fiz uma live para os meus patronos sobre isso, acabaram deixando eu publicar. Eu publiquei e teve 200 mil visitas. Justamente porque há uma demanda reprimida por esse assunto. Então a coisa é séria. E a turma que nunca aceitou o resultado tenta destruir o governo Trump desde o começo. Com essa história de conluio, com o apoio da imprensa e com o impeachment fajuto. E que estão tentando cavucar no Brasil desde o primeiro dia também. Então, quem se coloca na defensiva, engole alguns sapos da retórica bolsonarista, mas defende em geral o governo, ou, mais importante ainda, ataca com mais veemência os seus adversários, é porque muitas vezes entendeu o que está em jogo. Não é porque é gado, não é porque é bolsonarista, não é porque é vendido. É porque não consegue compactuar com esse teatro patético de golpistas, que querem usar toda a força da máquina estatal para destruir um governo legítimo. E que tem representatividade. E que tem vários defeitos. E vamos criticá-los. Mas não é disso que se trata. Quando a gente vê o que boa parte da imprensa está fazendo, com o apoio desse Deep State, com boa parte do Supremo, em colúio, Congresso, é de arrepiar. É de arrepiar. Então, eu fecho a minha primeira intervenção aqui, lembrando sempre daquele alerta que foi feito pelo pastor Martin Niemöller, na época do nazismo, ele que combateu o nazismo. Primeiro vieram pegar os comunistas. Eu não era comunista, não me importei. Vieram atrás dos sindicalistas. Eu não era sindicalista, dane-se. Vieram atrás dos judeus. Eu não sou judeu, paciência. Até virem atrás de mim. E aí não tinha mais ninguém para eu protestar. Ou seja, nós estamos vendo hoje uma operação muito orquestrada de pessoas muito poderosas, com uma narrativa muito arrumadinha, que visa a impedir um governo que goste, se ou não, tem legitimidade e, diga-se de passagem, com todos os defeitos que são criticáveis, um ano e cinco meses sem nenhum escândalo grande de corrupção. E quando eu uso grande para qualificar, é porque eu não quero ser leviano. Deve ter um ou outro aí menor. Mas eu poderia até dizer, para ser talvez mais fiel aos fatos, sem nenhum escândalo de corrupção. De governo. Não é falar de laranjal, de eleição de um ministro antes, ou do filho senador na época de gabinete. Estou falando do governo. Do governo federal. Com um ministério basicamente técnico e que vazou uma reunião ministerial por decisão de um ministro do Supremo, uma decisão muito questionável, e que deixou transparecer ali exatamente isso que eu estou falando. Um comprometimento do presidente e dos seus ministros com a defesa da liberdade. A palavra mais repetida. Chocou o uso de palavrões. Chocou os falsos moralistas. Que não se importam de criança a tocar em homem nu ou de várias outras coisas. Como corrupção ou autoritarismo vindo da esquerda. Mas talvez devessem ter contado, em vez de palavrões, a quantidade de vezes que falaram liberdade ali. E era uma reunião que era para ficar fechada. Em particular. Não é para inglês ver, não é populismo. Então, eu acho que tem muito liberal aí que precisa calibrar melhor suas prioridades. Foi a própria Genaína Pascoal que vem sendo uma crítica dura de muita coisa do bolsonarismo e dessa ala do bolsonarismo que colocou. Nós temos um governador do Rio acusado de desvio de recursos na área de saúde no meio de uma pandemia. E no dia seguinte, a preocupação maior de muitos era com o tal gabinete do ódio, que sequer tem provas concretas de sua existência. Da forma que falam. Aliás, esse inquérito bizarro do Alexandre de Moraes foi baseado em depoimentos de uma figura como Alexandre Frota. Se alguém não percebe o circo que virou o país e que o povo é tratado como palhaço, precisa trocar a lente dos óculos. É o que estamos vendo em curso. Então, calma lá. Da turma do contra, eu espero esse tipo de ataque. A democracia, as instituições. O meu maior medo é ver o silêncio ou a conivência com essa turma, com essa mídia militante, com esse deep state e tudo mais. a turma que se diz liberal ou até mesmo conservadora, em alguns casos, fazendo esse joguinho. E isso, para mim, é o mais preocupante. Porque aí está restando pouca gente para a gente recorrer e defender e lutar. Estão empurrando esse tipo de medida, estão empurrando as pessoas sensatas e moderadas para ser rafileira do lado de um Alain dos Santos, de um Olavo de Carvalho. É isso que estão fazendo. Porque, pelo menos, são as únicas vozes com alguma coragem de se erguer contra essa patifaria, como diz o próprio presidente. Porque o que tem de liberal ou suposto liberal ao lado dos patifes não está no gibi.